Como é que é, malta? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Showcase. Terceiro episódio, eu sou o Guilherme e estou aqui com a Sofia. O nosso convidado de hoje já conhece bem os cantos à casa, é rapper, é treinador de guarda-redes do Sintrense e tirou aqui uma licenciatura de audiovisual e multimédia na ESC. Como é que estás, Harold? Estou bem. E vocês, como estão? Sempre bem. Sempre. Como está? Cá estamos. Bem-vindo, Harold. Muito obrigado. Primeiro que tudo, só para começar bem esta entrevista, como é que foi a entrada na ESC, nesta tua casa? Como foi? Em que sentido? Tipo, da adaptação? Por exemplo, como é que surgiu a ideia? Explica-nos como é que foi a integração na ESC. Eu tinha acabado o secundário e a minha família queria que eu tirasse uma licenciatura. Eu, na altura, também era o que estava a fazer mais sentido para mim, porque os meus irmãos, praticamente todos os meus irmãos são licenciados. E eu, quando acabo o secundário, decidi ir para a faculdade. Só que eu, na altura, eu ainda estive em mais de duas faculdades antes da ESC. Na Autónoma de Lisboa, acabei depois por parar, porque depois as propinas eram muito caras e eu estava a puxar muito os meus pais na altura. Então, decidi que... Entretanto, eu também gostava muito de... Eu, quando penso nesta ideia, penso que foi uma ideia bué da estúpida, mas eu curti a bué de filosofia e achei o bué, fiz isto e, tipo, ir para a filosofia na faculdade. Só que, tipo, tive lá um semestre e não aguentei. E disse, pá, não queres estar mais. E depois é que tentei outra vez entrar para a ESC e, pronto, consegui entrar para a ESC. E há adaptação. Cheguei cá, tipo, no início, eu cheguei um bocadinho tarde e eu até tentei fazer as atividades normais, tipo, ir às praxes, ir a uma festa ou outra. Só que era um bocado complicado porque foi numa altura em que nós de grog fazíamos listas, então não conseguia estar em todas as atividades das praxes. Depois, quando começaram a ver as festas, tipo, o Arreal, ali, que já não é aqui na música. O grande Arreal. Já, na altura era na cena de música e costumávamos ir, queria ir ao Arreal, que era, tipo, aquele ponto onde a malta, tipo, já se conhece e tudo mais. Não conseguia também porque tive concerto nesse dia de grog. Então, acabei por não fazer aquela integração como eu queria ter feito. Era muita coisa ao mesmo tempo. Já, porque estava a gerir ali a minha carreira, tipo, em música, com a faculdade, então acabei por não conseguir fazer tudo. Mas, pronto, acho que foi fácil ao mesmo tempo porque também havia algum pessoal que já me conhecia por causa da música. Havia malta que também tinha este gosto em comum comigo. Então, foi bem fácil. E como é que te enquadrares aí escola, futebol, treinos, como é que surge aí o futebol na tua vida? Como é que consegues conciliar tantas coisas ao mesmo tempo? O meu primeiro álbum aí, chama-se Indiana Jones, era muito por causa disso. Era bem por causa disso. Porque o Indiana Jones, não sei se vocês conhecem a história dele, é que ele é professor universitário e depois tinha a cena dele de ser aventureiro. E eu estava a encarar, tipo, a minha cena de fazer música, tipo, como a minha aventura. E depois tinha a minha responsabilidade que era, tipo, vir para a escola e tentar acabar o curso e ter a licenciatura. E foi nessa altura que eu sentia que me estava sempre aqui a dividir entre os concertos, estar a fazer listas que nós, acho que nesse ano que eu entrei, nós, tipo, fizemos umas cinquenta e tal listas. Fizemos o país todo, tipo, a fazer listas. E era boé a dividir, mas às vezes faltavam as aulas, outras vezes tínhamos que adiar uma cena de uma lista para conseguir vir às aulas. E foi no mesmo ano que nós fazemos o Navia, o EP de Gro, que está, o Voodoo, pronto, que é a música mais conhecida. Foi a mesma altura. E, pronto, estava ali a conciliar tudo, a mesma cena com a faculdade. O primeiro ano até foi o mais fixe, que foi o que eu fiz as cadeiras todas. Acho que só deixei, tipo, estatística, que foi o que eu adiava a estatística. É isso, percebo. Estatística, acho que acabou por ser... Não, não, a última foi 3D. Mas estatística em 3D foi uma das últimas a ser feitas. E eu esse ano fiz tudo, só deixei estatística. E até senti que, ah, tento correr bem, tento conseguir conciliar as duas cenas. O segundo ano é que já foi complicado. Dando aqui um salto e direcionando as nossas intenções aqui mais para a tua carreira na música, já pudemos ver que os teus videoclipes são muito bons. Quando tu pensas numa música, em lançar uma música, tu pensas visualmente logo no teu videoclipe? Ou é todo um processo durante algum tempo? É tipo, é meio, meio. Há sons que eu estou a fazê-lo, já estou com o videoclipe na cabeça. Já consigo, tipo, imaginar alguns cenários. Mas há sons que tenho mesmo que sentar ali um bocado e matar a cabeça. E às vezes também tento, é que a pessoa que eu convido para realizar ou para filmar ou whatever, que também me dê alguns inputs. Há malta que não é muito criativa, que é mais de executar. Mas há malta que é criativa e tem ideias. Eu gosto sempre de ouvir. Apresento as ideias que eu tenho logo a partida. E das duas discutimos e tentamos chegar a, tipo, ali um ponto. Mas acaba por ser, tipo, meio, meio. Há vezes que me vem logo a ideia à cabeça. E há outra. Este, por acaso, foi, que é com o El Ali, por acaso, foi bem inputs do El Ali. E também, nesta parte, a malta que realizou nem teve muitos inputs. Foi mais eu e o El Ali que tivemos ali a pensar nos clipes. Mas foi já depois do som estar feito e estamos ali a matar um bocadinho a cabeça. Bem, agora em relação ao futebol. Nós temos aqui um bocadinho de desafio para ti. A nossa produção tem ali uma bola. E o objetivo era que conseguís, pelo menos, dar uma volta ao mundo. Mas se não conseguís, nós contendamos-nos com 10 toques. Ou assim, uma coisa, ou assim, uma skill que tenhas aí. Vou arriscar os 10 toques. À vontade. Assim, não é? Tipo, se me tivessem dito... Trazias um... Estás a ver? Vim aí no Fatrã e no... Ready. Agora sim é mais... Vamos agora? Sim. À vontade. Isto é o challenge do dia. Bandeira, 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 bandeira. Ok. Passou. Estava, estava quase, estava quase. Foi bom, foi bom, foi bom. Foi bom, muito bom. Mas eu tenho desculpa, eu sou treinador, eu sou treinador só. Tudo bem, tudo bem. Já arrumei as botas há muito tempo. Com toda a tua influência, a influência do hip-hop, que foi acabando por crescer e tudo mais, queremos perguntar-te qual foi o momento em que tu, e quando conheces o Nasty Factory e o Prisco, decidiram que investir na música era uma decisão acertada. Eu não sei se há um momento certo, porque, lá está, nós acabamos, nós éramos da mesma turma no secundário e foi bom aqueles acasos da vida que não foram por acaso. Acho que houve ali um período de tempo que eu não estava a estudar, o Nasty não estava a estudar, o Nek também não estava a estudar, o Prisco também não estava e o Papi estava a trabalhar na altura, ele trabalhava, tipo, no Fórum Sintra e então estávamos todos com, tipo, tempo livre. Estávamos todos com tempo livre, então íamos para a casa do Nasty, tipo, todos os dias, tipo, por volta das 3, 4 da tarde e ficávamos a fazer som até, tipo, às 8 da manhã. Era, tipo, o pai, a mãe do Nasty ia lá bater à porta, tipo, a dizer que estávamos a fazer beba-barulho e nós depois tínhamos que falar uma beca mais baixa e, pá, ia todos os dias. Mas isso já foi numa fase mais avançada quando já estávamos só os 5, porque nós Grogl começou, nós éramos, tipo, 10. Havia uma alta que cantava, havia outros que só, tipo, estavam lá e era Grogl. Mas acho que essa altura foi, tipo, bora, começamos a fazer as cenas de 2011, 12 e quando nós vamos fazer a segunda mixtape em 2013, que nós em 2012 tivemos, tipo, as nossas referências, tipo o Sam, o Suscratch, o Bob, foi mais o Sam e o Bob, foram as pessoas que no início deram-nos a mão. O Sam encontrou-nos num bar em Lisboa, em Santos, que era o Estado Líquido, na altura, ele ia lá tocar e nós estávamos lá a ver, nós nunca tínhamos tido uma interação com o Sam e nós estávamos lá, tipo, a ver e o Sam estava a passar. Ah, nós, olha ali o Sam, olha ali o Sam, olha ali o Sam. Já, o Sam passa, olha para nós e volta atrás. Diz assim, ó, Grog Nation. Nós, já, não sei o quê, só para ajudar um prof, não sei o quê, boa, curtei, ouvi a vossa mixtape, bons temas, boas rimas, continuem. Nós, já, 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 obrigado. Ele passou, nós, que bom, mano, tipo, até estamos num, dá muita felicidade ali, a cena passou, o Sam tocou, entretanto, acho que até cantou um som, nós, assim, quando estamos indo para o carro, estamos, mano, o que é que aconteceu, mano, o Sam, cara, com as mãos na cabeça, fomos o caminho todo, tipo, pois, olha o que está a acontecer, não sei o quê, o Sam, não sei o quê. Depois, pá, deu-nos ali uma grande motivação e, entretanto, fizemos a nossa primeira mixtape, porque é o Dropa Fogo, e depois do Dropa Fogo é que, tipo, as cenas começaram a andar boé, tipo, sei que na altura, nós, na primeira semana, tivemos, tipo, um número ridículo de downloads, que, tipo, que nós sabíamos, nós nunca tínhamos tido tantos downloads e sabíamos que no game, ou na altura, o People que estava ali, já era uma cena, tipo, boé fora, porque tínhamos tido mesmo boé downloads, começamos a receber, sentimos que saímos do nosso circuito de amigos, já era, tipo, já recebíamos mensagens de Marta do Norte, malta do Algarve, do interior, e começamos a sentir que a nossa música estava a começar a ir, mas esse ano foi, tipo, um ano em que a Mixtape começou a entrar e nós já estávamos a fazer o segundo projeto, o Sam já nos tinha dado beats, já tinha ouvido falar connosco e dá-nos beats, e é que chega o verão e vamos, ao final, mais ou menos início do ano em que se marcam as datas, fomos ao Sudoeste, acho que a partir do Sudoeste nós começamos, tipo, boé a acreditar na cena, tipo, o Sam teve no início e teve no fim, mano, de Grog, o último projeto é com o Sam, o início quase de Grog, teve o Sam, então ele teve no início e o fim, e tipo, nós acabamos, acabamos como tinhas que acabar. Ok, e tu há bocado estavas a falar das listas, que chegou um ano em que fizeram 50 e tal listas, como é que surge a ideia de, em 2016, vou fazer o meu álbum a solo, o Indiana Jones? O Indiana Jones saiu mesmo porque eu sentia, nós de Grog lançávamos um projeto por ano, era tipo, não havia tanta cena de lançar singles, ou de, nós nem tínhamos muitos videoclipes, então o que a gente fazia era, tipo, todos os anos lançávamos um projeto, então acho que chegou, 2015, lançamos o Navia, e eu senti que, e era um EP, eram 6 músicas, e nós não estávamos com intenções de lançar um projeto novo, e eu estava boé com aquela fome de, tipo, quer boé fazer cenas, e então quis arriscar fazer um projeto só meu, em que eu controlasse tudo, porque até então era, tipo, tudo dividido, as responsabilidades divididas, as letras, as letras não, cada um escreve o seu verso, mas, em vez de eu escrever, se calhar, 16 mais 16, só escrevia 16, ou às vezes escrevia só 8, e fazia o refrão, então quis ter essa experiência, e foi daí, tipo, a minha fome de eu querer fazer cenas, tipo, é que fiz o meu primeiro álbum, e eu quando fiz o meu primeiro álbum nunca fui na ideia de ter uma carreira a solo, foi, tipo, foi só pela experiência, estás a ver, foi só mesmo, tipo, estás na loja de roupa e queres experimentar um casaco para ver como é que fica, se ficar fixe, se calhar até vou comprar, se não ficar, tipo, está-se bem, é, tipo, só quero ir lá experimentar aquela cena, e o meu álbum foi, tipo, boé, a cena, quer experimentar fazer um álbum, à medida, depois chegou ali uma parte do processo, é que eu comecei a sentir, e hoje está a começar a ficar, tipo, boé, sério, tem que começar a apertar mais comigo, tanto que eu lancei o álbum, não me preocupei em, eu nem queria fazer CDs, tive uma alta minha, a volta é que insistiu é para fazer CDs, e eu fiz, não queria dar concertos, acabei por dar um ao outro, porque também uma alta começou a querer que eu desse concertos, e, porque a minha cena sempre foi groga, eu estava, tipo, pá, vou fazer isto, mas, tipo, eu sou um artista de groga. Muitos artistas afirmam que o segundo álbum é, tipo, aquele que dá mais vontade de orientar melhor as coisas, é mais difícil, o teu álbum, tudo até em seu tempo, foi um parto complicado, ou nem por isso, qual foi, assim, o maior desafio que ele... Acho que o maior desafio é sempre que tu queres fazer uma cena melhor do que o primeiro, é esquecer o primeiro desafio, e depois é, o primeiro álbum ninguém está à espera de nada, ninguém sabe o que é que tu vais trazer, então estás muito mais leve, só que eu, quando chego ao segundo álbum, eu ia começar com um EP, que eu começo sempre a fazer os meus álbuns, fico a ideia de fazer um EP, depois acabo-me entusiasmar, e eu comecei a fazer um EP, na altura eu queria, eu estava bué virado, queria cimentar uma sonoridade muito mais afro, que era o que eu estava muito mais a ouvir, e senti que queria buscar essas minhas raízes, e comecei a fazer bué nesse sentido do EP, e depois tive uma alta à volta, a incentivar-me para fazer um álbum, e aí as cenas fluíram, por acaso acho que não senti nenhum peso, nem senti que tenha sido difícil fazê-lo, acho que fluiu mesmo da forma como tinha que ser, e acabei por também colaborar com uma alta que eu já queria trabalhar há algum tempo, tem lá o Azagaia, que é tipo, que é o meu top 3, tipo, das maiores influências, e dos meus rappers favoritos na língua portuguesa, e tanto que foi mesmo um grande acaso, que eu lembro no dia em que eu gravei com ele, eu fui para casa, quase chorei, mano, de ter conseguido fazer um som com ele, porque eu nunca esperava na minha vida, tipo, consegui fazer um som com ele, e aí o álbum, nesse sentido, acho que correu bem, tipo, fluiu bem, mas não, mas ainda estou bem naquela sensação de que tipo, ainda não fiz o meu álbum, ainda não fiz, tenho dois, mas ainda não é, não me sinto completo nessa parte. E agora, tu falaste aí das colaborações com o Azagaia, há um bocado também referiste o Sam, também já colaboraste com o NBC, também já cantares de frente a frente ao Regula na Antena 3 do Elétrico, como é que tipo, achas que isso já não são diamantes suficientes para dar-se à tua mãe, agora referente ao teu último projeto? Caralho, boa dica, boa dica. Mano, nem sei como responder, nem sei como responder. A parte de, a questão dos diamantes, não, apanhaste-me bem, apanhaste-me bem, a parte dos diamantes é, não sei, eu olho para a questão do diamante, tipo, como algo que, algo mais que orgulha a minha mãe de uma forma um bocadinho, é uma metáfora, de forma metafórica, não sei se estou a dizer bem, mas também ao mesmo tempo uma forma palpável, ou tipo, eu sinto que os meus pais, ou são daquela geração, que é tipo, o sucesso dos filhos é trazer dinheiro em casa, estás a ver? Não é tanto eu ir cantar ao Sudoeste, não é ir ao Rock in Rio, tipo, três vezes, é tipo, é eu chegar aqui e ela saber que o meu filho vai fazer muito mais dinheiro, sinto que ele é muito mais, é melhor sucedido do que se ele fosse médico, estás a ver? na visão, porque eu queria que ele estudasse, e minha mãe até hoje, boia vez, diz-me, ah, devias trabalhar na tua área, estás a ver? Tipo, só que ao mesmo tempo já não é algo recorrente, porque ela já percebeu que, tipo, que já faço isto há anos, que eu não preciso, que durante até, de uma forma, sem eu nunca ter um trabalho, eu me sustentava nas minhas coisas, ela nunca precisou, porque ia dar conceitos, e depois o boca em boca, tipo, as amigas dela, e falarem, tipo, olha, vi o teu filho, não sei onde, às vezes ligarem, ah, vi o teu filho, é bocado na televisão, a minha filha mostrou uma música do teu filho, não sei o quê, tipo, essas cenas é que ela começou, tipo, a pensar, tipo, como assim? E depois começou a ir a alguns conceitos meus e começar a ver, tipo, a malta a cantar, tipo, a malta a pedir fotos, a malta a reconhecer. Já são aqueles pequenos diamantes, por assim dizer, mas, não sei, acho que tenho sempre uma ambição, tipo, de poder dar sempre mais, ou algo que, pá, nem te sei dizer, apanhaste-me bem, apanhaste-me bem, perguntei muito boa, mas acho que é isso, mano, acho que é, tipo, sempre de tentarmos dar uma vida, tipo, muito melhor do que nos deram. Numa entrevista disseste que cada single que produzias era uma porta aberta para um futuro álbum, será que em 2023 vamos ter agora um privilégio de ouvir algo começado com Vale Encantado? Ui, eu penso bem mesmo nessa entrevista, nessa cena que eu disse na entrevista, porque estou numa fase em que, principalmente ano passado, eu fiz boé músicas, fiz boé músicas, mas ainda não estou muito virado para álbum. Lancei o meu EP em 2021, que a dada altura já era para ser álbum, já tinha muitas pessoas agitarem-me para eu fazer um álbum, mas não sei, mas eu acho que tenho músicas suficientes para um álbum, e se calhar era possível se eu me concentrasse e direcionasse as coisas para lá. Mas, ao mesmo tempo, o Vale Encantado não iria entrar, porque o Vale Encantado é um som do Drake, que entrou no álbum do Drake, que o J. Cole fez remix, e eu entretanto fiz remix tipo, do J. Cole, e então acaba por ser uma música que não é um original, então nunca poderia entrar num álbum, mas não sei, pelo menos acho que fez para 2023. Não, nunca estava a permitir nada, nunca estava a dizer que sim ou que não, não sei, mas do momento tenho coisas para saírem, mas ainda não é álbum. Eu cheguei a tirar o Vale Encantado do YouTube. Não foi tirar, foi tipo, pus não listado, ou seja, quem já ouviu e tivesse aquilo na playlist, ou tivesse na histórica, ou whatever, ia conseguir abrir e ouviu o som à mesma. So, se aparecesse uma pessoa nova, é que não ia ouvir, faz a ver. Pá, às vezes dá-me essas noias, dá-me essas noias. Eu com o meu álbum já tirei, já voltei a pôr, e depois tipo, tiro, e depois recebo mensagens de malta, tipo, uma vez recebido um bacana, devia estar a chorar, mano. No mesmo texto, ele agradecer-me, tipo, pela vida, para eu ter lançado o Vale Encantado, que tipo, mudou a vida dele, que parece que estou a falar com ele e não sei o quê. Pá, eu li aquilo e eu fiquei tipo, pá, porquê que eu estou a bloquear o som? Fui lá, desbloquear o som outra vez. Agora, eu queria-te fazer uma pergunta, uma curiosidade minha. Você agora falaste do J. Cole e eu queria saber se já resolveste a tua intriga com o Sam. quem é que é melhor, o Kendrick ou o J. Cole? Eu vou pôr isto... Eu estive a pensar também nisto há uns dias atrás. Eu tenho que dizer que o Kendrick... Eu acho que o Kendrick é melhor. Mas o J. Cole é... Mas eu prefiro o J. Cole. Mas eu gosto mais do J. Cole. Estás a ver? Mas, se for exprimir pela tua pergunta, tipo, quem é melhor, se eu tiver que escolher só um, eu vou ter que dizer que é o Kendrick. Porque eu acho que o Kendrick faz boias cenas que o J. Cole não consegue fazer, entre aspas. E acho que o Kendrick é, tipo, é mesmo um gênio, tipo, de nível muito alto. E o J. Cole, eu também gosto bem dele. E, principalmente, pelo que ele escreve e a maneira como ele conta as coisas e faz as coisas, tem boa emoção e toca-me. Mas, já, se calhar eu vou ter que ceder, vou ter que ceder para o Kendrick. Ainda falando em tocar-te dessa maneira tão emotiva, ao longo desta entrevista foste falando, de certa forma, da tua experiência nos Grog. E nós queríamos perguntar-te, sim, de forma geral, como é que foi esta experiência nos Grog Nation? Pá, foram 11 anos, tipo... Eu não me lembro... Já não me lembrava, tipo, da minha vida sem... Eu, na minha cabeça, algumas vezes, continuo a ser Grog. Eu acho que nunca vou deixar, tipo, de ser Grog Nation, por assim dizer. De uma forma bem romântica, porque a verdade é que, tipo, o grupo já não existe. Mas foram 11 anos. Eu estava a dizer, no outro dia, que, tipo, eu não me lembro da minha vida, tipo, sem pertencer a Grog. Sem saber que, opá, provavelmente, este fim de semana ou outro ou outro, vamos estar, tipo, todos juntos num palco. Tipo, sem lembrar, tipo, da história que a gente fez. Desde que a gente ia para o Porto receber 50 euros de cachê e começámos a receber muito mais. Desde que andávamos na rua a distribuir flyers às pessoas para poderem ouvir a nossa música. Tipo, há boa história. Acho que a Grog Nation foi, tipo, uma escola, tipo, foi um grande aprendizado para qualquer um de nós ali. Qualquer um de nós cinco foi grande aprendizado. Muito do que eu até passo para alguns jogadores meus, foi cenas que eu aprendi, tipo, de Grog. Tipo, de tanto de convívio de grupo, de que o grupo é sempre mais importante do que qualquer ego. E a partir do momento em que os egos individuais começam a ser maiores que o grupo, tipo, o grupo deixa de fazer sentido. E sinto que já estou aqui, este ano, 2023, vai ser, vai haver, já estava a começar a haver boas mudanças na minha vida. E sem dúvida que, pá, Grog é das cenas mais difíceis, tipo, de deixar para trás. E é bem engraçado que o último concerto que nós demos foi no sítio do primeiro concerto que nós demos. Que foi a May Martins. Nós estávamos, tínhamos a tour, a cena de verão, e o último concerto de verão era a May Martins. Nós, entretanto, tínhamos outras datas, mas como já estávamos em processo de acabar a Grog, rejeitámos as outras datas e acabou por ser o último concerto de Grog em May Martins. Tipo, no sítio onde começamos. Como é que tu descreves essa experiência, só em suma, nos Grog, assim, em três palavrinhas? Sendo que foram o teu crescimento e... Aí, não sei se dá. Não sei se consigo dizer em... Não dá? Pá, Grog foi a melhor fase da minha vida. Tipo, não há outra cena... Não tenho outra... Não tenho outra maneira de descrever. Tipo, foi a melhor fase da minha vida. Foi a que me deu a possibilidade de acreditar que, tipo, que os sonhos realizam-se, que é possível. Tipo, e que... E que há, e que apesar das adversidades todas, só tens de confiar, tipo, no processo. E acho que o facto de sermos grupo, apoiamos-nos muito uns nos outros, porque tivemos muitas coisas que aconteceram que eram um motivo suficiente para nós termos desistido, ou para termos parado, fomos enganados. De irmos a um conceito, era para recebermos isto e não recebemos nada. Fomos enganados de... De promessas que nos fizeram. E foi tudo uma escola que depois fomos crescendo, que hoje em dia, tipo, já é muito mais difícil, tipo, qualquer um de nós ser enganados, pelo menos, a fazer música ou na estrada. Vou dizer que é amizade. Amizade é, tipo, a primeira que eu me lembro, porque foi a partir daí que a gente... Foi a amizade que nos fez. E há-me, tipo, quase... E alguma vez tiveste um professor, tipo, a dar-te propso pelos grogues, um professor teu que ouvir a tua música e a dizer-te, pô, Harold, caralho até soube aqui um valorzinho. Houve uma vez aqui na Esques, não, agora estou-me a lembrar, dois momentos. Houve uma vez aqui na Esques, que um professor mandou uma piada, tipo, que eu pensei, queres ver que o professor conhece, conhece as minhas cenas? Foi, tipo, uma piada dessa forma, em que eu fiquei a pensar, mas ele nunca me disse nada. Nunca me disse nada. E houve um outro professor que ele fazia música, ele produzia. Era o professor de AM, já não me lembro. Acho que era o... Era o professor Neto. Pedro Neto. Será que... Nem sei se ainda está cá. Está cá ainda? Acho que sim, acho que sim. O professor fazia umas... Ele disse que fazia música também, costumava tocar e tinha... Acho que teve uma banda ou qualquer coisa assim. E houve um dia em que estávamos a falar disso e eu também disse que a conversa, eu disse que também fazia música e na altura dei um CD de grog e pronto, e o professor ouviu. Depois o professor, um dia que veio falar comigo, já não me lembro o feedback que ele deu, mas senti que não foi, tipo, que adorou. Foi, tipo... Acho que deu aquele tipo, ah, está fixe. Não achas que subiu a nota? Não. Não? Não, muito pelo contrário. Acho que muito pelo contrário. E agora uma jantarada de Natal com os teus ídolos e com as tuas grandes referências. Aí três nomes que juntavas e assim tópicos que achas que falariam. Pá, ia para o Kendrick, não é? Ok. Olha, imagina outra coisa. Se calhar entre o Kendrick e o J. Cole, sentaria com o Kendrick. Ok. É. Eu também seguia a boa cena do Kobe. Se o Kobe já não está cá. Até tenho tatuado no meu corpo a cena da mamba, a mentality do Kobe, mas o Kobe seria sem dúvida. E uma terceira pessoa. O Jay-Z seria muito interessante. Ok. O Jay-Z seria muito interessante porque além de ter feito um bom sucesso na música, é um grande empresário. Tem boas visões e boas visões. O que é que tu oferecias ao Kendrick se ele fosse o teu amigo segredo? O que é que eu ofereci ao Kendrick? Sim. Eia, meu Deus. É bem difícil oferecer uma cena ao Kendrick. Olha, se calhar oferecia-lhe uma viagem a Moçambique. Conheci a Moçambique. Ok. Acho que seria, se calhar, uma das cenas mais fora, se calhar, que ele poderia fazer. Eu sei que ele esteve no Ghana há pouco tempo antes de lançar o álbum, mas acho que era uma vibe diferente. Boa. Bem, Harold, agradecemos imenso os toques que vou-lhes dando aqui nesta entrevista. Muito obrigada. Eu não sei o que é que vocês estão a tirar. Vocês nem me disseram. Jornalismo. Jornalismo. Estão a tirar as relações públicas. E a RP é a dureza, não é? É a dureza mesmo. RP é para se atirar ali da... Mas é assim tão mau como a malta diz? Não, não. Isso é chás. Não é assim tão mau. Eu, a dada altura, quis-me mudar para Marta. Sério? Eu tive quase, 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 quase. Mas ainda bem que não mudou. O que é que achas que te fez, tipo, hesitar para não ir? Fazer tudo de novo. Eu estava a pensar aí, há cenas aqui que vou ter que fazer de novo. Eu vou ter que voltar anos. Eu só quero despachar isto. Eu, na verdade, tirei só a licenciatura e nunca mexi. Tanto que eu, assim que tive, acabou o curso, acabei, tive a licenciatura, eu nem fui buscar o diploma. Se calhar é um daqueles que temos ali ainda. Não, a minha mãe é que depois começou a me insistir, tipo, ah, devias ir buscar e não sei o quê. Eu acho que a dada altura, se calhar, já não estava a acreditar. E houve o dia que eu fui mesmo buscar e, tipo, olha, está aqui. E foi, tipo, quase um ano depois que fui buscar. Mas é isso. Olha, boa sorte aí para os vossos licenciadores. Obrigada. Obrigado. Que acabem no tempo certo. Muito obrigada. Bem, assim terminamos a nossa terceira entrevista do Showcase. Espero que tenham estado. Foi aqui com o Harold. E obrigado. Obrigado, Harold. Foi um prazer. Obrigada. 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 Tá sempre no time, o corpo é fire, 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 fire. Bronze tá em dia, ela não maia, maia, maia. Ela não trabalha. Obrigada.